Agora vamos falar de alegria, é verdade, eu quero saber o que é festa, alegria, musicalidade, porque hoje é sábado E o Juninho queria pegar o Valinat, não pegou nada, hein Juninho? Meus amigos, aqui hoje está, sabe quem, no estúdio conosco? Sabe quem? Nada mais, nada menos que o Wesley, o Imperador Olá Wesley, como é que está, garoto? Tudo bem, não sei como é que está Tudo bem, graças a Deus Boa abertura a todo mundo, né? É um prazer, sempre aqui no Balanço Geral, especial Eu que agradeço, agradeço aí a oportunidade a todos da casa, né? A você, a nosso amigo Fabio Henrique, a Piquet, como eu bati ali agora, um grande parceiro da gente também A toda a equipe, né? Toda a equipe, né? O Wesley é de socorro, é isso? Isso, somos de socorro, eu sou natural distância, na verdade, mas moro em socorro desde os oito anos de idade Mas sucesso não é só em socorro, não, é em todo o Sergipe, na Bahia, conta aí pra gente só ter ajetória musical A gente está chegando agora com esse arrocha estilizado, né? Que eu criei esse arrocha estilizado, trazendo outras músicas, músicas pop, músicas funk Que é pagode, botando dentro do arrocha e a gente tem que dar uma modificada pra poder encaixar as músicas, né? Graças a Deus que está dando certo Eu morei cinco anos em Santa Catarina também, onde eu comecei na verdade, né? E trouxe um pouquinho das coisas de lá pra cá também E a ajuda para esse final de ano? Ah, graças a Deus que está corrida, né JP? O arrocha estilizado está abrindo as portas pra gente A gente está trabalhando muito Estamos entrando agora em Alagoas, vamos pra Porto Real do Colégio Pra Barreiras Bahia Graças ao carnaval, a gente já está aparecendo, já está sendo fechado E vamos pra cima trabalhar E a música carro-chefe, qual é? A música carro-chefe da gente que está batendo é essa Hoje eu vou te pegar Repete! Hoje eu vou te pegar Vai lá, o garoto Tota aí pra gente, menino! Vem pro fluxo! Hoje eu vou te pegar Hoje eu vou te pegar, é! Diz aí uma coisa, Wesley Mais uma canção que realmente está bombando aí pra gente A gente também está fazendo aí, né? Disputa das Potrancas Que é a música pras meninas dançadas Vamos mais uma, vamos fazer mais uma Fica à vontade aí, garoto O Wesley O Imperador Eu peço carona pro motor E vou até o metrô Pra poder te dar um beijão E sei que sou neguinho favelado Não tem um tostão furado E sua mãe não vai destruir E vida de bandido Eu não quero E de cantor Espero um dia poder explodir Que a sua família vai me aplaudir Valeu, garoto! Valeu, sucesso! Muito obrigado, muito obrigado também pra você Pode continuar aí Porque hoje vamos encerrar o programa Sabe quem? Em alta astral Porque hoje... Oi, pode falar Podemos só dizer que hoje estaremos no Natal Solidário Lá no Conjunto João Alves Ajudando as crianças, as famílias Que não tem um Natal perfeito, né? Não tem um alimento A gente vai estar fazendo o show hoje A partir das 21h No antigo camarada do Forro Siri Lá no João Alves E na segunda-feira estaremos no Natal do Derni Drinks No Conjunto Albano Franco Mandar um abraço pra galera de socorro aí Sucesso, hein?